O que faço pra você ficar comigo Não consigo entender Eu me perco por inteiro em teu sorriso Eu só quero você, só quero você A chuva cai lá fora, eu vou te esperar Pra gente conversar um pouco e ver no que vai dar Eu não me esqueci do guarda-chuva Eu vou te proteger e você vai entender Eu tenho muito pra te oferecer Carinhos, cansa, ou encantar O que faço pra você ficar comigo Não consigo entender Eu me perco por inteiro em teu sorriso Eu só quero você, só quero você A chuva cai lá fora, eu vou te esperar Pra gente conversar um pouco e ver no que vai dar Eu não me esqueci do guarda-chuva Eu vou te proteger e você vai entender Eu tenho muito pra te oferecer Eu tenho muito pra te oferecer A chuva cai lá fora, eu vou te esperar Pra gente conversar um pouco e ver no que vai dar Eu não me esqueci do guarda-chuva Eu vou te proteger e você vai entender Eu tenho muito pra te oferecer Não, 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 não Legenda Adriana Zanotto